Fala Guerreiro de Atena, aqui quem fala é o Sérgio Barros e sejam bem-vindos ao Katsunews. Lembrando que todas as notícias foram tiradas do site cavzodíaco.com.br, então acessem lá. Finalmente foi revelado o nome do novo mangá dos Cavaleiros Zodíacos escrito por Megu Mokada. A obra terá o nome de Saint Seiya Episódio G, Requiem, que vai ser a terceira e a última história da série G. As publicações irão começar a partir do dia 28 de janeiro de 2020 e será publicado no site Mangacross, que é o mesmo que publicava o episódio G, Assassino. Eu acho que isso é uma ótima notícia para os fãs da série G, finalmente mais uma obra... Cara, Megu Mokada escreve, escreve muito, viu? Como eu já divulguei aqui no canal, a segunda parte da primeira temporada dos Cavaleiros Zodíacos da Netflix terá sua estreia no dia 23 de janeiro desse mês. Serão mais seis episódios que englobarão o arco dos Cavaleiros de Prata. E pelo que parece, a produção desse reboot está a todo vapor, já que a segunda temporada já foi confirmada pelo diretor Yoshiharu Ashino. Ainda não se sabe quantos episódios serão e nem quando será sua estreia. Tudo que se sabe é que vai englobar a subida dos Cavaleiros de Bronze pelas 12 casas. E é isso, guerreiros, espero que tenham gostado. Eu acho que você já sabe, né, como funciona o Katsuneus. São vídeos bem curtinhos mesmo, só para informar vocês das últimas notícias do mundo de Saint Seiya. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! E é isso, eu vou ficando por aqui. 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 E é isso, eu vou ficando por aqui.